Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma parceria que está pesquisando ativos biológicos para controlar pragas agrícolas. Para falar sobre o assunto eu recebo a pesquisadora da Embrapa, Patrícia Abdel-Nur, que fica com a gente no primeiro bloco. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Fernanda. Obrigada pela parceria. É um prazer estar aqui. E no segundo bloco eu converso com Marcelo Rolim, diretor técnico de marketing da empresa Santa Clara Agrociência. Não saia daí, porque o Conexão Ciência já está no ar. Resíduos de biomassa vegetal, como bagaça e palha de cana-de-açúcar, são aproveitados de várias maneiras. Pode ser, por exemplo, uma opção viável para substituir derivados do petróleo. Mas a pesquisa vem estudando outras formas de aproveitar esse material. Patrícia, a Embrapa Agroenergia trabalha muito nessa área de aproveitamento de biomassa, né? Sim. A Embrapa Agroenergia, ela trabalha tanto no foco de aproveitar a biomassa ou também alguns resíduos ou subprodutos de cadeias agrícolas, para a produção tanto de energia, como também na produção de novos compostos ou novos químicos. E vamos, bom, para o público que de repente não sabe, vamos explicar o que é biomassa exatamente. Biomassa é a composição ou é algum resíduo, que seja ele vegetal ou microbiano, que ele pode ser utilizado para diversos fins. Então, ele é algum organismo vivo que pode ser aplicado. Tá. E essa pesquisa que a gente está falando aqui, no caso, é uma parceria público-privada, né? Como é que é o contexto geral dessa pesquisa? Bom, essa parceria é uma parceria que a Embrapa, junto com o mecanismo da Embrapi e do Sebrae, também nesse caso em específico, a gente faz projetos de acordo com a demanda da empresa. Então, esses projetos, eles têm que ter no final uma tecnologia ou um produto que vai ser, então, colocado no mercado por essa empresa parceira. E como é que começou a parceria, no caso, com a Santa Clara, que é a empresa, né? Em questão aqui no programa. Sim, a Santa Clara foi numa visita que a gente faz prospecções, então, a gente participa de feiras e eventos. Nesse caso, foi um evento que a gente foi para Ribeirão Preto, na AgriShow, que é a maior feira agrícola. E, então, nós passamos em alguns estandes, sendo um deles o da Santa Clara, uma empresa que a gente viu que tinha um viés de sustentabilidade, que tinha conexão com a nossa linha de pesquisa. Então, nós apresentamos a nossa unidade, algumas tecnologias que nós já tínhamos em desenvolvimento, e tentamos, então, alinhar, junto com o CEO da empresa, um projeto que tivesse essa demanda específica junto com o nosso know-how e casar, então, essas expertises. E, de forma geral, como é que funciona? Que projeto é esse que está sendo desenvolvido em parceria com a Santa Clara? Esse projeto, a gente busca desenvolver um novo composto, uma nova formulação, que é capaz, a partir de biológicos, para combate de algumas pragas, controle de algumas pragas. Pragas agrícolas, né? Isso. E esses produtos são naturais, né? Biológicos. É, eles vêm, então, a proposta desse projeto é utilizar biomassas ou resíduos da cadeia para gerar esses compostos no viés de sustentabilidade e de química verde. Então, compostos que não são nocivos ao meio ambiente e que têm especificidade com algumas pragas. E como é que funciona essa cooperação com a Embrapi? Qual é o papel da Embrapi nessa parceria? A Embrapi, ela é uma empresa, assim como a Embrapa, né? Ligada a dois ministérios, no caso deles. Então, eles aportam recurso para unidades que eles credenciam no país. Nós somos uma unidade credenciada pela Embrapi. Então, nós somos uma unidade Embrapi, por enquanto, ainda única da Embrapa. E a gente é credenciado na área de bioquímica de renováveis. Então, a gente busca parceiros e a gente tem um recurso do governo não reembolsável para aportar nesses projetos em parceria. E esses projetos, eles têm que ser caráter de inovação, têm que trazer alguma inovação para a empresa e para a sociedade. Claro. E qual a importância que você vê em unir esforços entre os setores públicos e privados em prol da pesquisa, em prol da sociedade? A grande vantagem desse mecanismo é que a gente fica próximo ao produtor e à sociedade em si. Então, a empresa, ela tem todo um know-how, uma expertise, e ela consegue chegar num produto que vai ser entregue ao consumidor. Nós, na nossa parte de P&D, então, a gente entende essas demandas da empresa, faz esse co-desenvolvimento e a própria empresa, então, é responsável por colocar isso no mercado. A gente chama essas parcerias de inovação aberta. Então, a gente usa o nosso know-how, a nossa expertise e estrutura, em prol de desenvolver um projeto ou uma pesquisa que a empresa tem uma demanda específica. Então, são projetos que, ao final, eles já têm uma demanda, já têm um cliente e que ele já é comprometido a ser entregue. Então, você encurta esses caminhos, né? É, e é uma coisa que a Embrapa, na verdade, só vai até um ponto X, né? Dali para frente, é um setor produtivo que tem que colocar os produtos no mercado. É assim que funciona, né? Isso. Esses projetos são de co-desenvolvimento. Então, nós desenvolvemos até uma escala de protótipo, né? A partir do nosso know-how e da nossa infraestrutura, que a nossa infraestrutura é uma estrutura de laboratório de ponta, então, às vezes, as empresas não têm isso e elas buscam essa parceria, seja na Embrapa ou em alguma universidade. Então, nós desenvolvemos nessa tecnologia até esse protótipo e, a partir de então, a empresa vai fazer o escalonamento e vai fazer as configurações finais do produto. Então, a gente fala que é uma parceria de ganha-ganha, onde, então, nós utilizamos o know-how, a estrutura e a nossa expertise em várias áreas e a empresa também utiliza todo o know-how dela e todo o potencial dela de inserção no mercado. Você acha que isso é uma forma de diminuir a burocracia também, essa parceria público-privada? Isso se torna o processo menos burocrático? Na verdade, a gente, na própria Embrapa Agroenergia, mudou todo o nosso processo, teve que se reorganizar para que essa parceria seja ágil, porque a gente sabe que o mercado tem um tempo, que ele tem que ser rápido e, às vezes, a pesquisa não acompanha. Então, nós temos um escritório organizado, junto com todos os setores da Embrapa, tanto da Agroenergia quanto da Sede, onde a gente faz garante que esses processos são mais rápidos e menos burocráticos. A gente segue todas as leis, toda a regulamentação, mas a gente otimizou de forma a ter menos burocracia para esses projetos. E o resultado tem sido muito positivo, principalmente dos parceiros, falando que esse tempo, desde uma prospecção até uma contratação de projeto, tem sido rápido comparado aos meios tradicionais. Que bom, né? E uma coisa que eu achei interessante que você falou, foi que você conheceu a Santa Clara prospectando tecnologias em eventos. Isso é uma prática comum na Embrapa Agroenergia? Vocês fazem, tipo assim, mostram o que vocês têm em eventos, e aí aparecem outras, vamos dizer, parcerias no geral? É, como a gente tem esse recurso, que ele é não reembolsável da Embrapi, e os projetos têm que ser com as indústrias, então a gente se organizou internamente para estar cada vez mais próximo da indústria e oferecendo as nossas tecnologias. Então, uma das primeiras ações que a gente fez foi divulgar a nossa vitrine tecnológica, onde a gente já tem alguns ativos, que a gente coloca no site, de modo que o empresário possa entrar e ver quais são os potenciais, parcerias de alguns projetos já em desenvolvimento na Embrapa. A outra linha que a gente tem seguido são essas prospecções em eventos. Então, a gente participa de feiras de diversos setores que são do nosso interesse, da nossa expertise, da Embrapa Agroenergia, e a gente apresenta, então, esse novo mecanismo com essas nossas tecnologias. Só vale ressaltar que, às vezes, o próprio empresário tem uma demanda específica e que a gente ainda não iniciou nenhum projeto, não tem problema, a gente chama isso de projeto de cocriação. Desde que o projeto, ele atenda uma demanda industrial e que ele vai chegar num protótipo que a empresa tem interesse, então, a gente pode fechar essas parcerias e utilizar esse recurso. Então, pode ser até que a partir de um contato desses, nasça até uma nova linha de pesquisa, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Se a gente vê que a empresa necessita de uma pesquisa e que nós temos um know-how, nós podemos propor ações e um novo projeto para uma nova tecnologia. Então, com isso, a grande vantagem que a gente acredita nesse modelo é porque a gente tira esse PID da empresa, que, às vezes, é muito caro e que poucas no Brasil têm. Tem, né? E a gente consegue utilizar da Embrapa em prol da sociedade. Sempre lembrando que, no final, o consumidor final é a sociedade, quem vai se beneficiar dessa tecnologia, né? Sempre, né? Quer dizer, você pega o que há de bom em uma, né? O que há de bom na outra, junta e é perfeito. Sim. Daqui para frente, você acha que essa vai ser a tendência de se fazer parcerias dessa forma que você falou, assim, menos burocrática? É, eu acho que essa é uma tendência que já é mundial e que o Brasil iniciou há pouco tempo, comparado com outros países, mas que vem ganhando cada vez mais força pelo sucesso do modelo, porque a pesquisa acaba sendo direcionada para atender uma demanda específica. Então, a própria Embrapa, ela credenciou vários centros e é uma tendência que vem aumentando. E a Embrapa, ela também está dentro desse contexto. A Embrapa, ela quer cada vez mais atender ao consumidor final. Então, essa parceria e que a gente tem o know-how da empresa, da parte de P&D, com o know-how do mercado e do parceiro, essa é uma parceria que eu acredito que vai crescer e que já vem crescendo nos últimos anos. E a tendência é crescer cada vez mais. Sim, com certeza. Uma coisa interessante também, a Embrapa Agra Energia é hoje a única unidade da Embrapa credenciada na Embrapi, pelo que você falou, né? Qual é a vantagem, vamos dizer assim, de ser uma credenciada na Embrapi? A vantagem imediata é o recurso financeiro, porque a gente recebe um recurso para esses projetos. Então, os projetos, eles são divididos em três partes. Uma parte que a Embrapa entra com o recurso, com a parte de contrapartida econômica, que a gente fala, que seria o pessoal, a equipe técnica e a infraestrutura. A Embrapi, ela entra com o recurso financeiro. Então, é um terço do projeto, no máximo, que ele não é reembolsável. Então, ele vem destinado para esse tipo de tecnologia e a empresa, ela aporta um terço. Então, para a empresa, ela reduz o projeto dela para duas partes públicas, para uma parte privada. Então, esse seria o mecanismo imediato, a parte financeira. Temos outras questões também, como, por exemplo, a garantia da entrega dos resultados. Nós temos um escritório que faz toda a gestão de que vai entregar esses resultados de toda a equipe envolvida. Então, a gente tem toda uma gestão do projeto e um aporte para o empresário. É, você falou, bom, essa parceria com a Santa Clara é voltada para o desenvolvimento de bioprodutos. Mas, assim, em que outras áreas a Embrapa Agroenergia atua? Só para a gente fechar esse bloco. A Embrapa Agroenergia, ela atua, como você falou no começo, nessa parte do aproveitamento da biomassa. Essa é a área principal. É a nossa área principal. Claro que o carro-chefe é a energia, né? Continua sendo energias renováveis, mas também aproveitar todo o potencial dessa biomassa para novos produtos, para novas cadeias, agregando valor e fazendo com que haja realmente uma sustentabilidade. Então, a gente tenta aproveitar todos os compostos, desde a biomassa até o resíduo, otimizando principalmente processos e até mesmo a questão da maior produtividade da biomassa. Então, o nosso conceito hoje é muito mais de biorefinaria. É tentar aproveitar, sendo ele, para novas cultivares, novos produtos, para diferentes indústrias. Então, a gente pode ter parceria com a parte agro, ou até mesmo farmacêuticas e outras vertentes. Sempre agregando valor a essa biomassa que o Brasil é tão rico, né? Nesse sentido. É verdade. Então, Patrícia, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, Fernanda. É um prazer. Obrigada a todos pela oportunidade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Agora, no segundo bloco, eu converso com Marcelo Rolim, diretor técnico e marketing da empresa Santa Clara Agrociência. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço a sua oportunidade. Como é a participação da empresa Santa Clara nesse projeto? Fernanda, a gente é uma empresa que já trabalha com inovação. E o que a gente está trazendo para esse projeto? A gente traz o início de entender a demanda do campo, algum ponto de dor, alguma necessidade não atendida da cadeia produtiva, ou do agricultor, ou do meio de produção, insumos e distribuição. E a gente traz isso, esses parâmetros, esses desafios, como que deve atender essa demanda. E a gente também trabalha, no final desse projeto, com os testes finais, os testes de campo, de adequação, de formulação, de transformar um protótipo. A gente tem, na pesquisa, ele entrega um protótipo para a gente, ou um produto conceitual. A gente trabalha, no final do desenvolvimento, até transformar isso em realmente algo que possa registrar, transportar, ser produzido em larga escala, armazenar durante muito tempo, esparramar isso no Brasil inteiro, que é um desafio logístico. Então, a gente faz todo o final, tanto o agronômico, quanto a parte de produção, o Esquelap, que é transformar isso em alta escala, e a distribuição e registro disso. Marcela, Santa Clara é uma empresa que tem sede aonde? Santa Clara é uma empresa que tem a sede em Ribeirão, embora ela tenha as unidades fabrisas ao redor, em Cravinhos e Jabuticabau. É uma unidade fabrisas, ela é uma empresa que atua no Brasil todo? Sim, dessa base, tanto do administrativo quanto a parte industrial, a gente consegue atuar em todas as áreas agrícolas relevantes, desde os polos irrigados do Nordeste, a parte de grãos do Brasil inteiro, cana. Então, a gente atua do Norte ao Sul e ainda é a plataforma de exportação. A gente trabalha com uma parte da África e bem forte na América Latina. E, bom, essa parceria com a Embrapa é focada em biocontrole, né? Por que investir em biocontrole? Biocontrole provavelmente vai ser a terceira geração de tecnologias para manejo sanitário de doenças, de pragas, das lavouras comerciais. O que existe? Hoje, a gente vê claramente uma exaustão dos desenvolvimentos de moléculas protetoras clássicas, que são os defensivos químicos, e também um aumento muito grande de ocorrência de resistência. Hoje, aproximadamente 20 anos atrás, você tinha 52 mil moléculas de teste para um registro de sucesso. Há três anos atrás, você já precisava de 140 mil moléculas para um... Aumentou quase três vezes a necessidade de teste de moléculas para conseguir obtenção de um registro. E o número de ocorrências de resistência continuou aumentando. Ano passado, só na área de herbicidas, foram quase 500 novas ocorrências no mundo inteiro. Então, a gente tem um esforço muito grande, mais testes mais caros, até 12 anos, e 250 milhões de investimento numa nova molécula, que cada dia ela tem uma durabilidade menor, um tempo de permanência no mercado menor, porque existe um crescimento de resistência, de pragas resistentes, da perda de eficiência dela. Então, a gente acredita que uma das alternativas mais interessantes, sustentáveis em longo prazo, é a gente trabalhar com o que a natureza inventou, que a natureza desenvolveu em milhões de anos, a gente identificar o que ela desenvolveu, pegar essa molécula e transformar em algo que seja eficiente, tecnicamente, em termos de eficácia de controle, de manejo, sustentável na forma de produção, de uso e baixo impacto ambiental, e também na forma de registro, que a gente consiga manipular, usar e permitir a aplicação e distribuição disso na agricultura e em todo o ambiente. E também atende uma demanda da sociedade atual, né? Com produtos mais saudáveis. Muito forte. A gente tem duas demandas muito claras. Primeiro, o agricultor busca muito forte alguma tecnologia alternativa que ele integre o manejo. Algo que seja de espectro mais amplo, eficiente, que ele não fique com a base muito estreita de alternativas químicas, e que seja menos perigoso. No nematóide, especificamente, existe um alto risco nos produtos existentes. Eles são um dos mais impactantes, dos mais perigosos de manipulação. E a sociedade também quer algo que tenha menor persistência, que tenha menor risco de atuar ou de causar algum mal. Nos organismos não-alvos, como os pássaros, os animais que vivem, abelhas, pássaros, todos os animais da fauna, e também nas próprias pessoas que consomem, manipulam isso. Então, ele tem uma filosofia muito moderna e muito positiva, tecnicamente, ambientalmente e na parte social. Ele tem tudo para ser a tecnologia de futuro e compor essa terceira geração de insumos para controle de pragas e doenças. Nesse caso da parceria com a Embrapa, que é o ponto, o foco do nosso programa, que pragas estão sendo priorizadas? Esse, a gente está focando em nematóide. Nematóide é um difícil de controle e ele é praticamente isso que nós falamos. É uma base muito estreita de opções, existem poucas opções de controle. É difícil. O índice de ocorrência aumentou muito aqui no Brasil. Então, ele é cada dia mais caro, mais difícil e as opções são caras, tecnicamente tem as limitações e de altíssima periculosidade. Então, a gente acredita que é uma oportunidade enorme de desenvolver algo diferente. Já existe algum produto biológico para nematóides no Brasil? Existe, existe especificamente um produto focado em nematóide. Existe um registro, pelo menos até agora. Existem alguns outros projetos, mas esse, eu acho que a direção que nós estamos dando nesse projeto junto com a Embrapa, com a Embrapi, com a Demetra, pode conseguir alguma tecnologia que seja realmente ímpar, que seja diferenciada. Bom, você já me falou, mas qual a principal vantagem de desenvolver um produto de origem natural e renovável? O que que tem? A gente consegue, a gente consegue uma fonte que seja amigável, abundante, essa é uma das forças, fortalezas da Embrapa, que é a nossa parceira, identificar fontes de biomassa que sejam abundantes, que estejam na natureza, já ocorrência natural. A gente utilizar isso com baixo impacto em ambiente, baixa persistência no meio agrícola, no meio ambiente, tanto em água quanto em solo, e muito focado de alto espectro e muito focado nas pragas alvos mesmo. Então, a gente quer algo que realmente atue no nematóide e tenha baixíssimo impacto no resto da fauna e nos homens que vão manipular e vão consumir isso. Essa é uma vantagem excelente. A Santa Clara é uma empresa focada em soluções inovadoras. Esse é um exemplo de uma pesquisa inovadora? Esse é um exemplo, eu acho que pode ser um caso de, muito interessante que exemplifica isso, nós investimos em torno de 8, chega a dar picos de 10% do nosso faturamento líquido em inovação e a gente aposta muito que tem oportunidade, nós temos como desenvolver algo que vai contribuir para a produção agrícola no Brasil. Como é que você vê a vantagem dessas parcerias público-privadas para o setor privado? Essa parceria, ela traz algumas coisas muito interessantes para a gente. Então, no caso dessa experiência que a gente está tendo, que embora esteja no começo, ela tem sido mostrado muito positiva para a gente, a gente passou a contar com uma estrutura, tanto física, de laboratorial, material, nessa parceria e recursos humanos multidisciplinários de conhecimento muito profundo. Então, a gente passa a ter acesso a uma estrutura que ela é uma estrutura, sem dúvida, de primeira classe e rara da gente obter isso em qualquer lugar, não só aqui no Brasil. Isso traz para a gente uma chance real, uma chance grande da gente desenvolver algo que seja diferente, mais avançado do que a gente tem hoje e também curta muito o nosso tempo de desenvolvimento. Então, isso traz, essa parceria traz para a gente uma chance de desenvolver algo diferenciado e também mais rápido, de entregar mais rápido. E um ponto que vale a observação é que esse projeto com a Embrapi é o ambiente melhor de parcerias do público-privado. A gente tem uma agilidade, uma forma de comunicar e de gerenciar o projeto que ela é muito mais positiva e tem uma maior chance da gente conseguir conduzir internamente no mercado privado. É a primeira parceria da Santa Clara com a Embrapa? Da Santa Clara, sim. Espero que seja a primeira de várias. De muitas. E a gente vai voltar um pouquinho nos nematóides. Você falou que os nematóides foram escolhidos. Eles são uma praga muito prejudicial? São nematóides. Eles, hoje, eles são um dos grandes pontos de dor. Um dos grandes motivos da gente ter ido é a gente conversa muito, a gente tem muito acesso à cadeia produtiva. Tanto os agricultores, influenciadores, recomendantes e os distribuidores de insumo. E no levantamento de mercado que a gente fez, o número um era tentar encontrar, o número um de desejo, de demanda deles, não atendidos, a demanda reprimida, era por encontrar alguma coisa que seja de manejo biológico, trazer algo de amplo espectro, eficaz e que seja mais amigável de se usar. Então, esse foi levantado como a primeira demanda não atendida. A gente acredita que é a grande oportunidade, hoje, da gente contribuir para os agricultores. E ela é uma praga que ocorre no Brasil todo, né? Praticamente. Praticamente no Brasil e as grandes culturas, algumas em maior, em maior, talvez em maior escala, algumas em menor, mas tem desde hortaliças, batata, café, perenes, tem alguns problemas graves. Café sofre muito com o nematóide. Café sofre bastante e, de novo, a gente pode, seria uma opção muito interessante de ter um novo manejo mais amigável para todas essas culturas. Sem dúvida nenhuma. Qual é a cultura mais atacada pelo nematóide? Em área, vai ser soja, talvez em taxa ou em porcentagem de dano, as hortaliças, especialmente essas de solo. Cenoura, batata, beterraba. Já tem uma previsão, assim, por alto de que esse produto chegue no mercado, para os produtores, esse em parceria com o Embraer? Essa parceria é uma parceria que ela, o projeto a gente estima em dois anos e meio, então ele está no início, ainda temos um tempo, e depois existe um tempo de registro final e a gente conseguir entregar para o mercado. Registros dessa classe de produto demoram de um a três anos. Então, a gente imagina que a gente vai ter todo esse final do processo, um intervalo, talvez uma faixa entre três e cinco anos. Para fechar o nosso programa, então, inovação é um caminho sem volta? É, sem dúvida alguma. Inovação deve ser a principal mola desse sucesso do agronegócio brasileiro. Então, essa competitividade, esse sucesso que nós temos, está muito baseado no que se inovou e no que esse meio conseguiu desenvolver e absorver de novas tecnologias e inovação de forma geral. E você acha que as parcerias público-privadas também têm um papel importante nesse nosso super agronegócio brasileiro? Tem, sim. Eles podem aumentar o leque de desenvolvimento, a gente conseguir coisas impensáveis há pouco tempo, então o número de opções na mesa aumenta e também a velocidade da taxa da nossa inovação. Então, a gente pode encurtar muito a oferta de novas propostas para o agricultor. Sem falar no compartilhamento de expertise, né? Exatamente, que é excelente. Eu acho que é um aprendizado para todos que estão na mesa, a gente tem aprendido muito e com certeza todo mundo sai um pouco melhor das nossas rodadas e das nossas conversas. É verdade, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto